Música 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 Quando você class up, normalmente você tem 5, mas agora eles mudam a 10. A classe power up, o damage aumenta por 10. A Star Dice também muda, porque muitos jogadores foram desapontados, porque a Star Dice não foi bom. Então, eles fizeram um grande buff para isso. Então, o damage, quando você conseguir a Star Dice, muda de 100 para 1000. Então, isso é realmente um grande buff para isso. Eu só vi um vídeo sobre isso e eu falei, você precisa fazer tantas coisas para ativar essa Star. E isso é só uma uma vez. Então, eles aumentam muito o dano. E quando você power isso, então, antes era só 50 mais dano, agora é só 500 mais dano. E quando você class it up, antes era só 25 mais dano, agora é 250 mais dano. Então, o que eles fizeram, eles fizeram tudo que eles fizeram antes, vezes 10. Então, tudo será melhor. Ok. 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 E quando a Finan a botão foi a .1, agora é buff para a .2. Eu não entendo dessa. Vamos ver se quando o update, talvez o update tenha o mesmo momento em que eu fiz esse vídeo, eu não sei o quanto tempo eles precisam para o balanço pass. Eu não sei o que isso significa. As ok So they're changing also their own damage So it can be used as normal damage dealer They're changing everything about the star dice So the star dice will be a total new dice With everything buffed So I think the complaints were big That's why they changed a lot of things Right now it's hard to play at the same time and record So I'm doing this both three times It's not a pre-recorded video Oh I knew they changed something about the moon dice Because every time there's one OP dice I will get it when it's already nerfed Let's see the moon dice is next So what's about the moon dice? Sad story It's getting nerfed, ok Attack speed Oh come on So now the moon dice did How you call it Increased attack speed by It's 14% now it's changed to 7% Ok And it's good for PvP now The PvP opponents won't be that hard But I couldn't get the chance To play with the strong moon dice Also I'm playing with the weaker version of combo dice Also I'm playing with the weaker version of combo dice And the critical buff No attack speed Decrease So The attack speed per Class up Normally you get 0.5% Now it changes to 0.3% That's a huge nerf Damage Increased weight Also decrease From 10% to 8% So that's it with the balance patch So this is I'm trying to do today a different kind of video Not this balance pack But there's another one coming up next I'm not sure if I can do it today Because it takes more resource to do it But anyway That's it with the video for now Thanks for watching And bye Bye